Se você estivesse implorando, por favor não olhe, por favor não olhe para trás, ele não está lá, isso não pode ser real, isso não pode estar acontecendo, mentiras que nós contamos para nós mesmos, até que ponto elas conseguem nos proteger? Até que ponto você é capaz de esconder a realidade de você mesmo? A resposta dessa pergunta chegou para vocês, não tem mais como mentir para si mesmo, ele está aqui e no fim do corredor vocês enxergam ele. Aquele que estava escondido no fundo da mente de vocês, esse tempo todo, a mentira que vocês contaram para si mesmos, com dois metros e meio o corpo dele se move flutuando no ar, Os braços abaixados e dedos longos flutuam sutilmente com o tecido das vestes longas e elegantes dele. Vocês tentaram esquecer, vocês tentaram mentir, mas a presença...